oi neném chorando, fala não chora neném, neném, não chora fala neném, não chora neném, senão vou chorar também, fala pra ele não chorar fala não chora, fala vem brincar na mão vem tirar o tênis, vem tirar o sapato, vem tirar o pato, vem vem colocar outro pato, vem colocar outro pato, vem filha, vem cá, vai ter levanta pra poder brincar em pé, vem levanta pra não cair em cima de você, não machucar eles cadê o pato do neném? vamos botar o pato, vamos botar o pato, senta aí vamos onde, olha cheguei na mão tem que tirar essa roupa tem que tirar a roupa, porque não tá suja acerta logo o outro também? o outro tá preso calma vamos botar o pato vamos botar o pato meu oi cadê a irmã? olha ele aí vai, vai, vai o cabeça devagar, devagar devagar oi? machucou? machucou a mãozinha? ah não, é a casinha é a casinha dela todo mundo tá na sua casa, né? não pode, não pode, a casinha é só minha cadê quantos anos? oi 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 vamos, vamos vamos brincar lá, vamos tchau tchau filha, tchau pega ela moça pega ela moça vai te pegar filha, corre filha ela vem trabalhando mal parece que foi esse cadê? é? tchau tchau dá tchau pra mim, fala tchau dá tchau pra amiga, fala tchau dá tchau pra ela, dá tchau quer tomar uma indiaçãozinha aqui? chama a irmã pra gente pôr embora chama a irmã pra gente ir embora cadê a irmã? chama a irmã o que que você quer? o que? o que? o que? tá com medo tá com medo? tá com medo? você quer entrar? depois a gente brinca aí vamos vamos lá comer uma tata? vamos lá comer uma tata vamos vamos oh vamos vem papai vem papai vem papai vem papai vem papai com a irmã com a irmã como lá brincar? vamos depois a gente brinca aí depois de brincar aí vem vamos dar no carrinho depois a gente anda aí a gente pega lá vamos lá vamos dar no carrinho vamos dar no carrinho Cadê a irmã? A irmã tá aí dentro, tá, ó Vamos lá dentro Aqui, a irmã tá aqui, ó Vamos lá chamar a irmã A irmã tá aqui, ó Aqui, ó, a irmã tá aí dentro A irmã tá aqui Medo, medo, mãe, medo Medo, fala louco, meu Deus Vem, fala, tá com medo Ai, meu Deus, tá com medo, mamãe Peito, mamãe, peito Você quer o mamar? Mamar de papai Mamar de papai Mamar de papai Vamos lá chamar a irmã Vamos lá chamar a irmã Vamos lá chamar a irmã Obrigado.